E aí família, vamos trocar o papo descontraído hoje. Hoje eu tô trazendo aqui um jogo de futebol, mano, que, cara, ele é muito legal. Tem vários motivos porque eu acho ele muito interessante. Eu vou falar aqui nesse vídeo pra vocês. Uma coisa é certa, a gente tá tão acostumado a jogar só Free Fire, PUBG ou outros jogos, sendo que todos os jogos são dessa mesma categoria. Então fica meio que chato a gente ficar jogando apenas num estilo de jogo. E, cara, às vezes a gente fica procurando outro jogo alternativo e não encontra um. E esse jogo aqui, cara, eu acho que é uma ótima recomendação pra você jogar na hora que você tá de saco cheio com Free Fire aí, tá bem zangado porque perdeu ponto ou porque não foi bem no campeonato. Esse jogo aqui é muito divertido. Além de você conseguir jogar sozinho, online, você também consegue jogar com seus amigos aí que moram em outro estado ou até mesmo outro país. A única coisa que ele não tem é calmo, mas isso se resolve facilmente jogando através do Discord. E família, esse aqui não é só um joguinho de futebol. Ele é um jogo totalmente diferente dos demais jogos aí criados pra Android. Além de que eu percebi que só em jogar uma partida deu pra ver que os desenvolvedores se preocuparam com cada detalhe, mesmo que pequeno, e pra fazer o jogo ficar otimizado. Um jogo que pesa aí cerca de 500 e pouco megabyte. Talvez deve estar um pouco mais pesado agora. Muito leve, com a qualidade gráfica, com os jogadores parecidos com a cena real. É claro que não tá tão igual. É o que diferenciou ele, por exemplo, de um jogo que também é leve, mas tem um modo offline e online que é o Dream League, que é muito parecido assim com ele. Porém, esse aqui é muito mais completo na minha opinião. E família, esse jogo tem tudo pra crescer, porque eles desenvolveram um jogo com ótima qualidade gráfica, um jogo muito bem otimizado. Ele é muito leve, eu acho ele bem leve. Rodou muito fluido no meu celular. E olha que eu tenho reclamado bastante de jogos, e desempenho de jogos, na verdade, nesse aparelho celular aqui, que é o meu Samsung A31. Ele, embora tenha 4GB de RAM, é 128GB de memória interna, mas esse não é um celular que tem um desempenho bom por causa do seu processador, que é o MediaTek. Quem conhece sabe que processador MediaTek é horrível, mano. Não é muito bom. Se não tiver uma combinação bem interessante, não roda muito bom. Jogos aí, principalmente os melhores jogos do cenário, rodam com a qualidade péssima. E família, os desenvolvedores desse jogo são muito inteligentes. Eu digo que são muito inteligentes mesmo, porque eles perceberam que o estilo de jogo que crescia, é jogo que tem um modo competitivo dentro dele, como, por exemplo, Free Fire, que tem um modo ranqueado aqui. Querendo ou não, é um estilo de competição dentro do jogo. Então, o que eles fizeram foi a mesma coisa aqui dentro desse jogo de futebol. Eles criaram um modo competitivo, lançaram o passe de futebol aqui dentro do modo competitivo. Nesse passe, chamado de passe de campeão, você ganha itens raros, itens que aumentam o nível do seu jogador, uniformes novos para o seu time, jogadores raros, que você só ganha se for através do passe de campeão. Ah, e tem outro modo que você também pode ganhar jogador raro, que é participando de eventos, ou jogando os partidos que são muito importantes. Às vezes você ganha jogador que são raros, né? Jogadores antigos, bem valiosos, como hoje eu ganhei o Roberto Carlos, mano. Meu time que ficou, cara, ficou forte, né? E claro, como todo jogador antigo de futebol, eu coloco o Roberto Carlos bem no ataque. Mas enfim, família, esse jogo é um jogo muito divertido. Quando você prestar atenção de detalhe, a maneira como o jogador chuta uma bola, e vê que a mecânica do jogo é tão parecida com o jogo de Xbox, a mecânica é muito parecida, cara. Se você prestar atenção do jeito que ele chuta, se aproxima muito na realidade, um jogo feito pra Android, tendo essa qualidade de jogo, essa nitidez de jogo, que outros jogos pra Android, eu não vi isso, sabe? É meio robotizado, a maneira que chuta. Esse parece mais real. É isso que me encantou. É um jogo completo. Baixa o jogo aí, testa, me diz aí o que você achou do jogo, o que você acha que ia ter que melhorar. Deixa aqui nos comentários, mano. Quem sabe a gente não vai marcar aqui, através dos comentários, uma partidinha pra nós jogar um contra o outro. Eu crio uma sala personalizada pra gente jogar um contra o outro, um X1 aí nesse jogo aqui, beleza? E é isso, família. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você não tá inscrito, e ativa o sininho pra receber alertas de novo vídeo. Isso ajuda a manter o canal a crescer no família. Então, eu peço que vocês realmente se inscrevam no canal e ajudem aí a compartilhar esse vídeo, beleza? Até mais é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto até sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.